Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Robert Mendes, CEO da nossa querida Btrade Maria minha amiga, hoje bom dia a todos Hoje é a decisão final Maria Se não tiver pagamento, não tem evento, não tem nada É o fim, entendeu? Bom dia gente Eu tava assistindo esse vídeo do Betinho Fiquei assustada aí Nossa Parece que o evento não vai ter não Mas ainda ontem O menino pediu os dados Dos black Pra quem for no evento Eu acho que ele fica rindo Viu Bruno? Fica rindo na cara do povo É complicado Porque tem quem acredita ainda Entende? Então eles riem muito Porque tudo que vier pra ele é louco De grão em grão a galinha chupar Não enrolou na live E não falou de um plano de pagamento Só enrolou Falou que tava dentro do praxe Brá, 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 brá E que não sei o que Que não sei o que Sempre a mesma conversa Agora hoje não tem mais desculpa Né? Zé Rezende Aquele líder que trabalha com transparência Honestidade Com a sua equipe As pessoas sempre não gostam Sempre tem aqueles que falam Não vou te seguir mais Não entro mais com você Porque você A hora que vê as coisas um pouquinho fora Já começa a falar mal Mas a gente fala mal Não é falar mal É falar a realidade Pra as pessoas se precaver Na minha equipe De outras empresas E dessa também Por lista de transmissão Eu falei Cuidado Cuidado Quando começa com a promoção O negócio vai desandar Pessoal com oba-oba Mas não existe esse negócio Dessas promoções Tudo que vai pra promoção É que tá com defeito Infelizmente Tem alguns que preferem ser Iludido Enganado Trapasseado Empresa que paga mais do que Um, dois por cento ao dia Ela não aguenta Nós sabemos disso As que duraram bastante Não pagavam muito Entendeu? Não tem teto de ganho Um líder coloca cem reais Com cem reais Ele pode tirar um milhão Se ele for bom de formar rede É, vamos ver o que ele vai falar hoje Com certeza Alguma desculpa vai vir hoje Vocês podem estar preparados Porque ele falou na live Que ia conversar com o financeiro dele, né? Então vamos ver o que vai vir Com certeza vem bomba É, Maria Você Você tá falando a verdade Eu mesmo sou testemunha Que você falou pra mim Você falou mesmo Não só pra você, pastor Pra muita gente Muita Eu avisei Aquela Aquela outra do boi lá Meus direto não perderam Por quê? Porque eu avisei Aquele Teve três pessoas Não, quatro Que não me ouviu Falou que eu tava vendo coisa Aí Perderam Cinco, seis mil lá Aqui na Bitrade Teve dois Que eu tô sabendo até agora Que perdeu É Mas porque não deu tempo de tirar Não foi porque não me ouviu Porque agora que eles iam tirar Sinceramente eu fico com dó Fico com dó Porque o dinheiro nos dias de hoje Tá sofrido Não é fácil de ganhar Pessoas Pegou emprestado Tem uma pessoa da minha rede Que ela é uma babou Da pega Dá até nojo E ela é minha direta Ela Pegou emprestado Pra colocar na Bitrade Eu quero ver agora ela pagar O financiamento dela Não E por causa de Não Maria Parabéns Parabéns Líder faz igual você faz mesmo O grande líder Ele auxilia E você tem auxiliado Tem falado Tem alertado Parabéns É isso mesmo Eu que fui idiota Na promoção Taquei mil lá Que você não tivesse tacado os mil Tivesse ficado só com a porta Que eu tinha lá Eu não tinha perdido Porque lá no primeiro aporte Que eu fiz de 500 Eu já tinha tirado minha raiz Eu não criei Mas também não perdi Mas em um dos mil Que eu joguei por último Perdi Eu disse Eu falei que era loucura Que não sei o que Que isso não se faz Ficou bravo Tá de mal comigo Graças a Deus Eu trabalhei sempre Em cima da honestidade Sempre Da transparência Se eu desconfiar De uma empresa Eu já aviso Todo mundo O que aconteceu É que eu Previ lá atrás E eu falava Para as pessoas Dia 17 Vai ser Uma pedrinha Possivelmente O rombo De pedido De saque Vai ser Três vezes maior Do que o valor Que tem em caixa E ele tentou De todas as maneiras Jogar dinheiro Para dentro Jogar dinheiro Para dentro Promoção De mil Promoção De dois mil Para cinquenta por cento Reinvestimento Tudo que você pode imaginar Mas não deu O que que deu Na verdade O seguinte Pessoas Com valores altos Empresários Que tem Assessoria jurídica Pesada Esse pessoal Receberam E não postaram No grupo Recomendado por eles Quem colocou Trezentos Quatrocentos mil Duzentos mil Toda essa gente Receberam Por quê? Porque eles sabem Que esses caras Têm um grupo jurídico Por trás E aí eles sabem Que a água Vai bater no joelho E quando esse pessoal Saca tudo Que tem direito Os ponta Fica sem nada Aí o que que eles fizeram Em tese Que é na prática Todo mundo faz Transformaram O saldo positivo Em Bitcoin Tá na carteira Não é rastreado Pelo Banco Central E agora Ele vai vir Daqui a pouco No máximo Até segunda-feira Com a Life Dizendo que fechou Uma processadora De pagamento E precisa fazer A migração Vai usar o nome De Deus De novo E aí vai pedir De quinze A trinta dias É isso que vai acontecer Como aconteceu Com todas as outras A Speed Dollar Todas elas Entendeu Todas elas Todas elas Vão fazer E que esse cara Vai fazer Daqui a pouco Ele vai vir Com a Life E ele vai dizer Ó gente Foi criado Uma parceria Com a processadora De pagamento Por isso Por isso Por isso E eu preciso De uns dias Para migrar Mas só Para ganhar Tempo Só para ganhar Tempo Venceu As setenta e duas Hora E por que Eu falei isso Ali no grupo Agora Porque tinha gente Que você Não podia Falar nada Ele já Queria te deletar Te banir Do grupo Dizendo que Tinha que esperar As setenta e duas Hora E aí Setenta e duas Hora Fechou Irmão Quem quer pagar Paga a partir De segunda-feira Para cumprir As setenta e duas Horas E a gente Estava falando Isso E a Maria Também falava E ninguém Falava nada Não levava a sério Só vinha ameaça De facão Dentro do grupo Entendeu Plataforma que paga Cinco Seis por cento Ao dia Eu infelizmente Não vou fazer mais Não vou entrar mais Por que? Porque não adianta nada Eu ganhar Eu entro Ganho muito dinheiro E as pessoas Que entram no final Sempre perdem Entendeu Na bitrade Eu não estou no prejuízo Estou no lucro Porque eu entrei no início No lançamento dela Então eu lucrei Mas e quem entrou Agora nas últimas semanas Nos últimos dias Vamos ficar todos No prejuízo Um negócio Que a gente Todo mundo apostou Que ia durar Seis meses Pelo menos Pelo menos seis meses Durou dois meses Já foi embora Então pessoal Eu estou apostando Todas as minhas fichas Nessa que está Iniciando agora Está em lançamento Agora A Muvuca Está todo mundo Entrando no negócio Já está em lançamento Já está em quase Três mil pessoas Já no negócio Então Eu vou para cima E a galera Está vindo em peso também Vamos com tudo Vamos ver Se essa daí Vai rodar pelo menos Um ano Dois anos Porque a possibilidade dela Para durar um ano É dois anos Tchau 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 Tchau